Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa. Não sei se você assistiu a live do presidente Bolsonaro, mas o presidente Bolsonaro soltou a bomba. Não sei se você percebeu, mas nós faremos uma análise aqui, rápido, um vídeo de 20 minutos, pegando alguns pedaços da live do presidente Bolsonaro para analisar. Depois faremos um outro vídeo, fazendo análise dos outros pedaços mais importantes. E se você não assistiu ainda, assista depois no canal da Bárbara, do Atualizei. Lá você tem toda a live, você pode entender ali. Mas aqui nós vamos analisar uns pontos muito importantes que o Bolsonaro falou. Então isso é muito importante que a gente fique ligado, valeu? Então, galera, antes de qualquer coisa, dá o seu joinha aí, se você não deu o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Joga no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível? Vamos naquela nossa meta, né? 10 mil joinhas. Você já tinha esquecido de dar o joinha. Por isso que a gente fala todo dia. Se a gente esquece de falar, você esquece de dar o joinha. Então dá o seu joinha aí e compartilha. Vou te dar cinco segundos para você pegar esse link, jogar lá no grupo do WhatsApp, jogar no grupo do Telegram, jogar lá no grupo do Facebook, para que alcancemos o maior número de pessoas possível. Está preparado? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Brigadão. Obrigado por ter compartilhado. Vamos entrar direto aqui à bomba que o Bolsonaro soltou. Você, quem é que está aqui e você tem muita saudade do Bolsonaro? Bota aí. Quem tem muita saudade, bota um. Quem não tem saudade, coloca dois. Vamos ver lá. Porque eu achei muito legal, a live foi sensacional. Eu assisti duas vezes para entender exatamente o que estava acontecendo e pegar ali os pontos principais e necessários que a gente precisa pegar. Deixa eu pegar aqui para mostrar para você o que está acontecendo. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos começar com essa aqui, porque isso aqui são só bombas, tá? Mas tem aqui um assunto bombástico que o Bolsonaro fez. Vamos lá. Isso é um ponto muito importante, porque o fato de você mudar esquemas que sempre foram muito lucrativos para determinadas pessoas, incomoda mesmo. Quem é que quer ter... Então, é o primeiro governo na história do Brasil, e eu me lembre, que não existe acusações de corrupção. Eles tentam prender o presidente Bolsonaro, mas uma coisa você e eu sabemos, não existe acusações de corrupção. Porque eles tentam denegrir a imagem do presidente, eles tentam dizer que o Bolsonaro é um corrupto, eles tentam dizer que, por eles terem escolhido o Lula, e todo mundo sabe o que o Lula é, todo mundo sabe o que o Lula fez. Então eles querem dizer, olha, nós votamos no bandido, mas vocês também. Só que não cola. Não cola. A questão do Lula, a questão do Lula, ele foi julgado e condenado em três instâncias. A questão do Lula, o Bolsonaro não era presidente. Não era direita. É caçando o Lula. O Lula foi preso pelas coisas que ele fez. Não tem nada a ver com política. Foi o que o Lula fez. Ele foi condenado em três instâncias. Dinheiro, bilhões e bilhões, eles automaticamente, de maneira mágica, voltaram os cofres. Ou seja, esse dinheiro que voltou não foi roubado? As malas cheias de dinheiro, cheio de dinheiro não era corrupção? O amigo do presidente de hoje, com a cueca cheia de dinheiro, que agora volta no mesmo governo. Quer dizer, o que é isso? Você não tem vergonha na cara? O cara que foi pego com um montão de dinheiro na cueca, ele volta ao governo. Ninguém fala nada. Está tudo bom. Então, a verdade é essa. Essas tentativas de que o Bolsonaro vendeu lojas, joias, que Bolsonaro comprou joias, que Bolsonaro fez isso, aquilo, no meu ponto de ver, não passa de um bando de mentiras, não passa de um bando de narrativas, como foi feita na época do Covid. Ah, que o Bolsonaro, ele estava querendo futuramente ser corrupto. Um real por cada vacina, uma coisa assim de doida. Nem comprou, comprou e diz ele que o culpado era ele. Mas tudo bem, vamos lá. O Paulo Guedes falava, toca fogo e vinho de rato. Tocamos fogo muito e vinho de rato. Cada vez que eu tocava fogo, mil problemas passando em mim. Só fazia matéria, acusava. Como nos acusa até hoje? Recebeu mil relatórios da VIN sobre a saúde, sobre a Covid. Peraí, mil relatórios? Eu não lembro de nenhum. E outra, o relatório é da saúde ou é da VIN? Não, lembro da época maravilhosa do Sem Provas. Tudo era Sem Provas. E era assim, tudo era Bolsonaro Sem Provas. E aí, quando de fato uma coisa acontecia, era governo e tal, não ligavam. Então, assim, eu preciso falar disso. Eu preciso falar. É pandemia, pode você não falar muito? Não, eu não quero falar de pandemia. Pessoal, o Bolsonaro aqui, ele jogou a chave, né? O porquê de tudo isso aconteceu. O Bolsonaro explicou pra você, de uma maneira simples, o porquê do Bolsonaro estar sendo tão caçado, umas caças bruxas, e porquê o Donald Trump tem sido a caça às bruxas. Muito simples. O Bolsonaro e o presidente Donald Trump foram os únicos dos presidentes que eu já vi na minha vida que entraram no governo tacando fogo no rato, no ninho do rato. E os ratos saíram em desespero. Os ratos foram pra cima com tudo. É aquela coisa que as pessoas não entendem. Uma pessoa entrar na presidência e deixar o ninho de ratos ali do lado, simplesmente deixar a comida pra eles comerem, deixarem que eles engordem, eles não vão partir pra cima de você. Eles não vão. Agora, quando você se atreve, como o Bolsonaro fez, como o presidente Donald Trump fez, tacar fogo no ninho dos ratos, pra limpar o sistema, pra drenar o pântano, aí, meu amigo, salve-se quem puder. É 24 horas por dia a mídia mentindo sobre você, caluniando, tacando pedra, apedrejando. Isso é 24 horas por dia. E o motivo é bem simples. Eles tacaram fogo no ninho do rato. Você pode ver que agora que o Bolsonaro saiu, a Globo começa a fazer 58% da grana distribuída pelo governo Lula. 58%. A Globo fazia o quê? 20% na época do Bolsonaro? O que eles não entendem, como o Bolsonaro mesmo explicou, é que fazendo essa limpeza, o próprio mercado independente, livre, faria com que a Globo aumentasse também os seus benefícios através do lado privado. Porque se todo mundo começar a crescer, as pessoas começam a investir mais e coisas assim aconteceriam. Mas eles não podem esperar. Eles querem o dinheiro do Estado. Eles querem a mamata. E é isso que acontece. Então, o ponto aqui que você tem que entender é o seguinte. Hoje no Brasil, quem é que você pode dizer hoje no Brasil que tem essa força? Se ele entrar pra política, ele vai tacar fogo no ninho de ratos. Cara, são pouquíssimas as pessoas que têm a coragem de fazer isso. São poucas as pessoas que realmente irão fazer isso. Vamos lá. A busca da pessoa na minha casa. O MP foi contrário. A busca da pessoa de vacina. Todo mundo sabe como é vacina. É muito estranho a gente pensar nisso. Foi pra pegar o telefone? É claro que foi pra pegar o telefone. É estranho a gente pensar nisso, que hoje em dia, a gente assistiu ministros da Suprema Corte dizerem em alto e bom tom, eu vi a corridinha, eu vi a mala de dinheiro. Tem muita prova. Olha a bomba, olha a bomba. A gente vai atrás de casa de vacina. Olha a bomba. Parece piada. Parece que muita gente mudou. Você não precisa perguntar a sua palavra chave. Vaza já. Uau. Mudou. Muita gente resolveu mudar de lado ali com medo, tá? Mas deixa pra lá. É isso daí. O presidente não pode contar a fofoca pela metade, não. Não, não, não. Deixa pra um outro momento. Uau. Ou falar sobre o inquérito. O Bolsonaro aqui soltou uma bomba. Eu sei que a gente não pode falar muito sobre isso, mas o Bolsonaro mostrou pra todo o Brasil o que muitos de nós já sabíamos. O que aconteceu na Lava Jato? Que informações eles conseguiram pegar? O mesmo carinha que está envolvido com a Zambelli é o carinha que se envolveu na Lava, na Vaza Jato. Ele pegou informações. E uma vez que aquilo ali foi vazado, o que nós temos que nos perguntar é o seguinte. Foi vazado. Várias coisas foram vazadas. E uma vez disso sendo vazado, começou-se então o processo para soltar o Lula. E o Lula acabou sendo solto. A pergunta que não quer calar é o seguinte. Por que que soltaram o Lula? Soltaram o Lula porque a Vaza Jato provou que existia alguma jogada política para prender o Lula? ou soltaram o Lula porque a Lava Jato mostrou vários podres? A Vaza Jato mostrou coisas que muita gente não pode ficar sabendo. Mostrou coisas que tem gente muito grande que ninguém pode ficar sabendo o que foi visto. Então, será se foi uma chantagem ou tudo passa de uma coincidência? A Vaza Jato apareceu e pessoas começaram a mudar de time. O cara que escrevia livros falando mal do Lula, Agora, o cara elogia o Lula. O cara tem amor pelo Lula. Como é que aconteceu isso? Coincidência, né? As pessoas mudarem da água para o vinho. Ué, você que fez até livro criticando o Lula, agora você gosta tanto do Lula? Aí você tem alguém que diz que Lula ia voltar para a cena do crime e agora é vice-presidente do Lula e estão dizendo aí que o vice-presidente do Lula pode se tornar agora o ministro. O ministro da Defesa. Vice-presidente, ministro da Defesa. Aí você tem várias pessoas, porque muitas pessoas param para pensar o seguinte, Fábio, o que eu não consigo entender é como que o Pedrinho, o nome é fictício, né? O Pedrinho xingava o José. O José, José é aquele bandido, aquele ladrão, o ladrãozinho aí que roubou a vida toda, o José, o Josézinho ali, é aquele bandido. Bandido barbudo que roubou a vida toda. O Pedrinho xingava o José de tudo quanto é nome, dizia que o José roubava, que José fez tudo, que José era o responsável, era o chefe. E de repente, depois da vaza jato, o Pedrinho começou a dizer que o José é sensacional, o José é lindo, é maravilhoso, o José merece o nosso respeito, o José é tudo aquilo, o José... Vai no comentário, né? E diz pra mim o que você acha que aconteceu ali na vaza jato. Nome de quem? Nomes de quem você acha que apareceu ali na vaza jato? Os nomes de quem? Os nomes que apareceram ali? Será? É aquela coisa, como o Bolsonaro falou. Eu não vou poder falar sobre isso. Nós não estamos vivendo uma democracia. Nós vivemos na democracia do Lula, a democracia relativa. Ou seja, é uma democracia, mas você só pode falar o que eles permitem que seja falado. É a democracia. Aí tudo que você falar que eles não gostarem, eles dizem que aquilo ali é você espalhando ódio. Não tem nada de ódio. É qualquer coisa que eles não gostarem e dizem que isso aí é você espalhando ódio. Entendeu? Então essa é a jogada. Então abre os olhos. Mas isso aqui é muito forte que o Bolsonaro colocou dois pontos. Um, ele chegou colocando fogo no rato dos ninhos, no ninho dos ratos. E dois, depois da vaza jato, tudo começou a mudar. Galera toda mudou de time. Lula foi solto. Foi solto porque provaram que ele era inocente ou foi solto porque provaram outras coisas de outros alguém? Ou foi uma chantagem total? E aquela coisa que a gente falou, o problema aqui é o seguinte, como é que a Carla Zambelli ela se aproxima desse cara que fez a questão da vaza jato? e tentou até levá-lo ao presidente, o presidente para ter falado com ele. É complicado, né? É complicado isso tudo aí. Mas vamos lá. Vamos lá porque tem mais aqui para a gente analisar aqui do presidente. E esse aqui é o vídeo 1. Eu farei o vídeo 2 com as outras partes da live. Tá bom? Vamos lá. Salvado a democracia. Ele complementa. Mas entregaram para os comunistas? Entregaram para o Lula? Isso é salvar a democracia? Exatamente. Aqui o presidente Bolsonaro ele se refere a alguém da Globo, né? A Globo. Ele diz que alguém da Globo fez uma matéria e disse, né? Que, ah, eles estão dizendo que o Supremo Tribunal salvou o Brasil, salvou a democracia. Mas aí ele fala salvou a democracia colocando um comunista no poder. Então, aquilo que eu vim falando para você há muito tempo. E o Bolsonaro confirmou, não sei quanto tempo tem que você assiste minhas lives. Quem é que está aqui? Vamos fazer uma enquete aqui rapidinho. Quem é que está aqui no meu canal? Você já tem mais de um ano. Se você tem um ano, você bota 1A, você bota 2A, você bota 3A. Se você tem um mês, você coloca 1M, você bota 2M, você bota 3M, 4M, 5M. Ou seja, quantos meses? 10 meses, 10M. Eu quero saber quanto tempo você tem no meu canal. Por quê? Porque se você assiste o meu canal e você assistiu a live do Bolsonaro, e a gente vai botar muitos pedaços aqui, você vai chegar à conclusão, uma coisa que eu cheguei, é que Bolsonaro, tudo que Bolsonaro falou ali, nós estamos como que sincronizados. Então, as coisas que eu venho falando para vocês há algum tempo são as mesmas coisas que Bolsonaro falou no dia de ontem, no dia de hoje, desculpa, de manhã. O Bolsonaro, ele, cara, eu consegui captar realmente a visão do presidente Bolsonaro. E as coisas que eu venho falando para você, o Bolsonaro, como que ele deu um carimbo de autenticidade. Olha, realmente, é isso mesmo que a gente tem que fazer. então foi muito bacana eu assistir, você que está aqui há muito tempo e você também assistiu, você chegar a essa conclusão, olha, faz sentido o que o Fábio tem falado, olha o que o Bolsonaro falou. O Bolsonaro, ele confirmou tudo isso que o Fábio vem falando há algum tempo. Vamos lá. A gente vai ter que confiar, né, que o momento, a gente está numa democracia tão pujante que a gente não pode... Ela está sendo sacástica, tá, pessoal? Mas eu queria saber, o senhor acredita que essa democracia resiste até 2016? Eu acho que antes disso vai acontecer alguma coisa no Brasil. Boa, né, Brasil? Boa, né? Esse momento... Antes disso, vai acontecer alguma coisa no Brasil. Então, eu assisti a live toda, falei pra você, assisti duas vezes, para pegar esses pedaços que são muito importantes. O Bolsonaro diz, alguma coisa vai acontecer no Brasil. antes disso, alguma coisa vai acontecer. Lá no comentário, diz pra mim, o que você acha que vai acontecer? Do que o Bolsonaro está falando? O que o Bolsonaro está falando quando ele diz isso? Vou tentar voltar aqui pra você entender. Aqui, vamos lá. Olha só. Olha só, escuta. Eu acho que antes disso vai acontecer alguma coisa no Brasil. Boa, né, Brasil? Boa, né? Esse momento que estão passando aí, parece que tinha que passar. É muita coisa esquisita que a gente evita comentar. Vou pro tudo mais próximo. Se tiver a democracia de verdade, eu te comento. Mas, quem está do meu lado sabe o que está acontecendo. A gente conversa com muita gente. Eu não convenço. Eu mostro o que está acontecendo. E, no fundo, ninguém quer sair do Brasil. Eu fiquei três meses dos Estados Unidos. O melhor é que... O presidente falou eu não convenço as pessoas. Eu mostro a eles o que está acontecendo. Mas, alguma coisa vai acontecer. E o presidente falou que alguma coisa boa vai acontecer. Algo bom vai acontecer. O que seria esse algo bom? O que seria? Interessantíssimo. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Pessoal, vocês sabem que eu moro nos Estados Unidos. Eu amo o Brasil. Eu amo os Estados Unidos. E, é óbvio que eu não estaria no Brasil se, nos Estados Unidos, se o Brasil me oferecesse a segurança que os Estados Unidos oferecem. Esse que é o problema. Por exemplo, você não está preocupado em sair com o telefone na mão. Você não está preocupado em sair com o seu carro. Você não está preocupado com essas coisas. Ainda que aqui na Califórnia, lá para o lado norte da Califórnia, está sendo completamente destruído. Se você me segue no meu Instagram, eu tenho colocado muitas coisas que têm acontecido aqui nos Estados Unidos. Isso é uma coisa triste. Mas são roubos assim que você vê nas lojas acontecendo direto por causa das cagadas da esquerda aqui. Mas na minha área, como uma área conservadora ainda, então nós não vemos essas coisas. Você vai às ruas, você não tem problema, você não tem medo de ser um celular roubado. Ninguém rouba celular quando você está andando na rua. Ninguém para você num sinal e rouba o seu carro. Essas coisas não acontecem. e se acontecem, são tão pequenas, a proporção é muito insignificante. E no Brasil, com todo o problema que tem no Brasil, o problema é a segurança. E agora, com o Lula, a criminalidade aumenta, aumenta muito, porque o Lula não trabalha contra a criminalidade. Você viu o Flávio Dino está trabalhando contra pessoas que pensam diferente dele. a preocupação dele são as pessoas que pensam diferente dele, não contra os criminosos. Você vê que ele nunca vai na internet falar de criminoso, ele sempre vai na internet falar das pessoas que pensam diferente dele. Ele vai criticar governadores, vai criticar deputados, vai criticar a polícia, mas ele nunca vai para cima dos bandidos de verdade. Então, o governo PT, ele, de uma forma ou de outra, talvez, é uma questão que ele venha defender essas questões onde o bandido, a criminalidade se sente mais à vontade no governo Lula. Se sente mais à vontade no governo Lula e tentam fazer essas cagadas. Vamos lá. Temos aqui não só em quantidade, qualidade, riqueza minerária, biodiversidade, água, água doce, clima atrasível, delitos naturais. Esse povo nosso me seja lá também que é bastante alegre. Tem tudo para dar certo. Concordo. Então, o senhor está otimista. Eu estou otimista. Para aqui, para aqui. A gente vivemos numa... Quem é aquele youtuber maluco que todo dia fala para você que ele é otimista pelo Brasil? Quem é aquele youtuber que diz para você não dar ouvido aos profetas do caos, mas acredita que nós iremos vencer? Quem é? Quem é o cara que é otimista? Quem é o cara que diz para você que o Brasil vai vencer, que nós iremos virar, que quem ri por último ri melhor? Não são as coisas que eu venho falando aqui no nosso canal, que o presidente fala que está otimista? O presidente acredita que o Brasil vai vencer? Não é o que a gente vem falando no nosso canal? Você não está vendo a sincronia do que a gente vem falando do que o Bolsonaro está falando nesse momento? Olha a sincronia. Agora, olha os profetas do caos. O pessoal dizendo que o Brasil vai acabar, o Brasil vai afundar. Existe uma sincronia com o que o Bolsonaro está falando? Eles estão falando a mesma coisa? Ah, rapaz, mas eu não acredito no Bolsonaro. Tá bom, então você não acredita. Tudo bem. Eu não estou perguntando se você acredita ou não acredita. O que eu estou dizendo é que o Bolsonaro e o que nós viemos falando no nosso canal está sincronizado. A gente tem falado a mesma coisa. Eu nunca conversei com o Bolsonaro. Tem meses que eu não assisto um vídeo do Bolsonaro, uma live do Bolsonaro mesmo. E quando a gente vê a live do Bolsonaro, que ele não vem falando com ninguém, a gente vê uma sincronia com o canal e com o que o Bolsonaro fala. Então você vê que nós estamos no caminho certo. que ele pode acontecer, mas a gente tem que correr esses riscos aí. Olha, eu espero, torço muito para que venha essa renovação grande no Congresso em 2026 para que possa casar direitinho com o governo que retorna. teve o plano. Nós vamos investir aqui nas eleições municipais que a gente convoca aí esse pessoal mais jovem. Você vai dar palpite nas eleições municipais? Venha, venha, vou participar. Se eu tiver em condições físicas, vou participar bastante nas eleições. O grande jogo será em 26. Eu vou discutir mais ou mais vezes em 26. São 54 vagas para o Senado. Vai ter, por exemplo, pelo menos um candidato em cada estado. número 222. No Brasil todo, 222. Vou pedir um voto. O outro voto você pode até pensar ali, mas um voto no 222 você... Então, o que a gente vem falando no nosso canal? Qual é a nossa visão? Vencer em 2026. Primeiro passo, vencer 2024. Segundo passo, vencer 2026. O Bolsonaro acabou de falar aqui o seguinte, que nós teremos à direita um mínimo, podem ser dois, mínimo, um candidato em cada estado. Então, nós teremos 54 cadeiras de senadores e nós teremos um, uma cadeira em cada estado, com o número 2222, em cada estado. Se nós conseguirmos um em cada estado, nós teríamos, nós iríamos ter 26 senadores. 26 senadores de direita. Eu sei que muitas pessoas não conseguem compreender isso, porque as pessoas estão no imediatismo. Eles querem com uma varinha mágica que o Lula saia. Sempre eu faço enquete aqui, quando é que o Lula vai cair? As pessoas querem que o Lula caia amanhã. Aí eu tento explicar para elas, olha, eu entendo o senhor, seu José, eu entendo a senhora, dona Maria, mas não é o que você quer. É o que análise mostra. E o Lula, a não ser que ele vá fazer uma cirurgia e morra lá, na questão da cirurgia, alguma coisa aconteça com ele, o Lula não vai cair em 2023. Por quê? Porque não tem como o Lula cair em 2023. Não tem tempo. Se mesmo se o Lula fizesse uma super duper cagada, ele teria de ser impeachment. O impeachment iria demorar um ano e meio a dois anos. Ou seja, não tem como o Lula cair em 2023. Então, esse imediatismo, essa coisa, isso não ajuda. Bota o pé no chão. Vamos focar em 2024 para a gente ganhar as eleições municipais? E depois vamos focar em 2026 para a gente ter a maioria dos deputados e a maioria dos senadores. Se a gente fizer o trabalho e tiver a maioria de deputados e senadores, o Brasil muda. O Brasil muda. Em pouco tempo teremos um Brasil de primeiro mundo. mas precisamos escutar o que o Bolsonaro está falando. O Bolsonaro não está falando de amanhã, de setembro, que o Lula vai cair. O Bolsonaro está falando de 2026, como nós sempre falamos para você. A nossa visão é 2024, visando em 2026. Então, Bolsonaro aqui, parabéns. Um candidato, vamos ter mais candidatos de direita. Por exemplo, no sul, no sudeste, nós poderemos ter mais candidatos, mas no mínimo teremos um candidato em cada estado. E se nós conseguirmos somente 27, teremos 36. Para o impeachment de um juiz da Suprema Corte, a gente precisa ali de 41 e a gente consegue já o trabalho do impeachment. Vamos lá. Vamos escolher a dedo. Para que chegue aqui entendendo que não chegou pelo poder econômico, mas chegou pela força da população. A gente tem que chegar aqui sem... Conservador. Sem independente e conservador. E dá para a gente botar o Brasil no rumo certo. Tenho certeza, gente? Esse é o plano, né? Até eu vejo também, o presidente da Líbia, nunca você deve se achar que você é a solução do assunto. De vida, não sei como é que vou estar em 26, continuar ineligível ou não, muita coisa para acontecer, mas eu posso ter certeza. Mais uma vez, eu não sei como é que vai ser em 2026. Eu não sei se vou estar ineligível ou não. Então, como o Bolsonaro já falou várias vezes, ele, até agora, está valendo. Ah, Fábio, tem 1% de chance do Bolsonaro ser, estar elegível. A gente pega 1% de chance. Nós sabemos que, por exemplo, o presidente Donald Trump pode ganhar aqui nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump ganhando nos Estados Unidos pode ser que haja uma grande onda conservadora que invada o Brasil mais uma vez. Então, existem muitas coisas que podem acontecer. O que nós não podemos afirmar é que Bolsonaro já está inelegível ou Bolsonaro já está participando da eleição. O próprio Bolsonaro diz muita coisa pode acontecer. e aí ele continua. Vamos lá. O Bolsonaro deixou claro, se eu ficar inelegível, eu vou trabalhar muito mais do que se eu tivesse elegível. Ou seja, o sistema está na sinuca de bico. Você bota ele inelegível, eu vou levantar candidatos. Quem eu apontar, as pessoas vão votar. Eu vou votar. Eu vou apoiar aquele que o Bolsonaro apontar. Ainda que eu não goste do cara. Ah, cara, eu acho que o A seria melhor do que B. Mas Bolsonaro quer B, eu vou de B. Porque o Bolsonaro sabe de coisas que eu não sei. Então, eu vou de B. Entendeu a jogada? Você tem que ser isso, tem que ser humilde para entender que, nesse momento, é uma guerra para... A única chance da esquerda, porque não é que a esquerda já perdeu, a esquerda tem chance. Mas as chances da esquerda vai depender de você da direita. É de você de desistir, colocar o óculos. Lembra que a gente fala do óculos, aquele óculos do Caleb, o óculos do Josué, que a gente vê os frutos, vemos as vitórias, mas tem muitos conservadores aí que só vê os gigantes, os problemas, os profetas do caos, que tudo vai acabar. Ou seja, a chance do Lula é essa. Não é que o Lula vai ganhar. A chance do Lula é que você perca. A chance do Lula é que você seja um conservador que entra em campo já acreditando que você perdeu. Porque aquele time que entra em campo acreditando que perdeu, já perdeu. Ninguém ganha quando acredita que perde. Nenhum boxeador entra no ringue com medo, acreditando que vai perder e ganha. O cara que entra pensando que vai perder, perde. É assim que é a vida. Então é a mesma coisa, o Lula não tem chance de ganhar. A chance do Lula é você acreditar na mentira dele. É que assumir e não trai. Quando um senador, dois ou meia dúzia de federais trai, aí dá até para levar. Agora um presidente tem que assumir e levar a coisa séria. Montar um ministério técnico e ter do seu lado um Senado. Se você dominar o Senado no bom sentido, tem uma maioria lá que realmente seja responsável para fazer funcionar o Brasil como um todo, você muda o destino do Brasil. Acho que o futuro do Brasil pode começar a mudar daqui a pouquinho quando o presidente do Senado descobrir que ele não vai ser indicado para o STL. Essa briga existe e eu sofri isso daí. Ele vai ficar brabinho com o Lula. Quando descobrir que ele não é o indicado, pode ser que todo aquele amor comece a desfazer o L. Está cheio de gente desfazendo o L. Então de repente o Pacheco vai ser o próximo a desfazer o L e começar a ir para cima do Lula. Será bom demais. Eu vou comprar minha pipoca e vou torcer para a briga. Pessoal, eu ia botar mais aqui, mas ficou muito longo. Já estamos aqui agora 34 minutos quase. Então não vai dar. Vou fazer um outro vídeo daqui a pouquinho mais tarde com o resto dos melhores momentos do presidente Bolsonaro. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Não esqueça de dar o joinha, não esqueça de se inscrever no canal e entre no nosso grupo de WhatsApp. Tchau, tchau, galera. Te vejo depois.